Você me mandou uma mensagem E eu fui correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade E que quer me encontrar Então vai lá, fazer as suas coisas Depois vem pra cá Uma hora dessa, sei que tá com pressa Me chama quando terminar, sempre que você demora Vai me batendo um medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta vem cá Que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá A minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta fica Fica a sua melanina Falta na minha vida e fica Gata vem cá Que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá Que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Tão preta fica Fica a sua melanina A sua melanina falta na minha vida E fica Você sabe o horário de pico Começa as três e termina no infinito Não tem hora pra acabar Se vier vai querer ficar Pois é Tem um drink pra molhar o bico Tem um edredo que ainda tá frio Mas a gente pode esquentar Ah, 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 ah Sempre que você demora Vai me batendo um medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta vem cá Que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá A minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta fica Fica a sua melanina falta na minha vida Fica a sua melanina falta na minha vida Fica a minha cama só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta fica a sua melanina falta na minha vida E fica a sua melanina falta na minha vida Então fica, baby fica, fica Música